Senhor, escuta a minha oração, que de coração me derramo aos teus pés. Senhor, escuta a minha oração, que de coração me derramo aos teus pés. Senhor, vem me ajudar, pois só se eu não consigo passar esta prova. Senhor, vem me ajudar, pois só se eu não consigo passar esta prova. Senhor, escuta a minha oração, que de coração me derramo aos teus pés. Mais uma vez, me derramo aos teus pés. Vem me lavar com teu sangue. Vem me brindar com o escudo de amor. Vem saciar minhas sedes. Vem mezel que de coração me derramo aos teus pés.